Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Eric Eu, 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 apaixonado Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando o montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu... Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Moze é pa frente, pa frente, o frio, cabeça viribu Moze é pa frente, pa frente Se to com tu chavala e la borra, se te revienta, atenta A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Te gusta como toco I love this picture, baby, but I can't see straight anymore It's cool, what's the name of the song? I can't remember, but it's alright, it's alright Just saying to the... A reina pa' mi estás soltera Me estoy cogiendo la escena Tu ser a run-run, como a T-T-T-O Queda tu ser a run-run E me lo pongana, para el ver no puedes Y tu albombino, como a T-T-O La abonación anoche la lleve a la cama Foi da linha especial que não sei como se chama De mim não... Não volvo a caer Quando me veas através do vaso E sepas que foste um total fracaso Te acuerdas de mim estando assim borracho E te queres pegar um malazo vendo minhas fotos Com o coração roto Comigo te sacaste a loto Você é seu luto, eu sou sua santa e tu me devoto Me guima como un anime e lo mame na Subaru Bebesita dime hago Un cosplay, bebesita de Chumli Un bobecon a tu compa Will Smith Móntate la nave, tu no irene for speed E como é que te estás raphando en el G Se ve sobre Se te imagina, me imagino, nos vamos a comer Si no pudiera saber lo que hay en tu mente Si tu mirada me dice que no es caliente Que te pones timida delante de la gente Simulando Bailar no es caliente Bandela door Majora Si tu formas una danza que yo no conozco Pero como quieras quiero bailarla Caminar en la arena, por la plaga y serena Haria todo para conquistarla Este sonido é la penda, mami deje les das Que dondo baila a mundo Dale moreno que nos sermon a fuegote Dale moreno, dale moreno, dale moreno No pare moreno, dale moreno, dale moreno Dale moreno que nos firma Armar toda uma revolução Quando o ritmo me ataca Taca, taca, taca Me suelto e me pongo maniaca Nadie me opaca Paca, paca, paca Apunto e disparo como acá Se o ritmo me ataca Taca, taca, taca Te comas os pedazos de goma Querís que te la comas? Ay, é broma, se querís, não é broma Oh, está de onda Pajado, pagalado Donde me acabeciado Yo, yo Yo tengo 1.40 Cuidao con lo que intentan E se la baby Se viste de gata El alcohol la pone perra Vem, partateo Toda la baby Puerta por bella Que aguete, taca, taca O robo está querendo Chama na catraca Bota no calenta Sua novinha É ma bota E vem fazendo movimento Pra, 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 pra Bunda pra lá Bunda pra cá Alecita, taca, taca Pese la motora Saber si te veo por aí Hey ma Como te saco de aquí Si yo en la disco pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba Pero no sabe igual No te... Suena la ruma afuera Que hay un cartel Se miran, espera Que Oh, eh No, arriba No, arriba No, arriba No, arriba No, arriba No, arriba Vamos con melén Rimo, siento una rodilla Al piso Bye, bye What's the result of the love We're making I'm panicking You said Wouldn't stay here if you paid me But essentially You've always come around Round, round, round I'll make you wear that crown When you're down I wonder if you're down Really down To be here like you say I'm Pudê na cama Não quer pudê no coche Se tu não quer Passa bem Que tá vindo Outro buceto de Pudê um palo Pra ver se responder Te llamo e não dize Palo Tu nene malo De cubo e el pelo Dejalo Do mô Pudê no coche Deus te pude Te lamo e o Te lamo e lives connections Lo Pudê Pudê Pod , 化 Obrigado.